Oi, gente, que é Bíster e Muitos, é mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio da nossa série de parkour, parkour, mapa de aventura do parkour, junto com o Matheus. Fala aí, pessoal, Vermesa, aqui é o Matheus e tamo de novo aí. Êêê, tamo de novo. Bom, galera, nós paramos aqui na última vez, né, Matheus, que a gente está vendo um filminho aqui. A gente viu um filme da hora. Filminho do Kuiper. Foi bom o filme, não foi? Foi, foi bom. Vamos lá, Matheus. Dead Joke should be close to this. E a gente tem que ir pra onde? Talvez pra cá, sim, ó. Ah, tá, é, tem que subir aqui. Ok. Ô, aquele filme tava meio parado, eu achei, hein. If you have... If you low lead, you might have serious brain damage. Now you gonna swim. Tá, não entendi nada, mas ok. Vamos lá, galera, a gente tentou colocar... Você nunca sabe de nada. Só enrola. Ô, você pegou as coisas aqui no baú, né? Eu tinha três melões. A gente não conseguiu colocar a textura, galera, não sei porquê, mas ok. Vamos lá, Matheus. Sim, a textura abondeu. Tá bugado o mapa. Matheus, olha que estrela aqui. O que que é isso? Ô, por que fica branco? Ficou branco pra você? Ah, peraí, peraí, peraí. Nossa, tem um baú aqui. Boa, peguei um baú. Ô, quando você entra na água, fica tudo branco? Fica, fica. Por que tem isso? Não sei, não faço ideia. Acho que eu já entendi o que é pra fazer. Você tá me ouvindo, Migs? Alô? 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 Playstation? Você tá me ouvindo? Matheus? Eu acho que a internet caiu. Matheus caiu. Bom, galera, o Matheus caiu. Que incrível, sensacional. Galera, voltamos. Alguém de nós dois tinha caído, a gente não conseguiu chegar nessa conclusão ainda. Mas eu acho que foi o Matheus. Mas tranquilo, galera. Eu acho que foi você, só acho. Eu acho que foi você, mas... Ai! Ok, Matheus, eu acho que eu já entendi isso daqui. Tá ruim, você viu? Ela deu um tapão. Acho que a gente tem que, tipo, ficar só com a cabeça na água. E aí... Como assim? Aqui, assim, ó. Sobe. Suba. Que estranho, velho. Tá tudo branco. É, então. Isso que eu tô achando estranho. Não dá pra ver nada. Nossa, eu acho que é tipo um labirintão, tá ligado? Ah, e a gente vê tudo branco. Vê tudo branco. Nossa, velho. Eu não sei nem pra onde eu tô indo. Eu tô seguindo a madeira. Eu não sei. É a... Na moral, Matheus. Opa, eu acho que eu vi você. Calma. Eu acho que é por aqui. Eu tinha te visto. Você sumiu. Não, eu não consegui. Olha, eu achei um lugar. Ai. Olha onde eu caí. Boa, Matheus. Boa, boa. Segue a parede, fia. Pera, pera. Vai que você consegue. Vai que você consegue. Ah, não. Nossa, quase que eu caí bonito. Ok. A parede da esquerda. Você tá pelo direito. Vai pelo lado esquerdo. Quê? Eu acho que eu tô indo, hein? Tá indo pela esquerda? Aí, tá indo. Vai, 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 vai. Continua. Agora desce. Desce. Boa. Consegui, 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 galera. Ó, dá essa aqui. Gostei. Parabéns. Ó, tem uma calça aqui. Eu vou pegar. Eu já peguei. Ah, não. Ah, tá. Tá bom. Achei que você não tinha deixado comigo. Tem mais aí. Tem mais. Eu ia ficar full manteigona. Manteigona? Por que? Manteigona. Cara, é muito legal esse mapa, cara. Curti pra caramba. Por que? Por que manteigona? Manteiga. Qual é a cor da manteiga? É verde? Não, só se estiver podre. Ah, tá. Entendi. É porque a nossa armadura é amarela, então é por isso. Nós vamos descer a palmeira. Vamos descer a palmeira. Vamos. Ah. Ok. Ok, vamos lá. Pera aí. Hum. Agora tem que vir pra cá, né? Isso. Tá bom. Tá certo. Tá certo. Caiu de novo? Vamos, Matheus. Achei que já tinha caído. Eu tô na sua frente. Como que eu caí, parceiro? Não, você ficou parada ali. Ok. Estamos pulando nos guardaçóis. A gente voltou no começo, velho. Ah, que mó rolê isso aqui. É sério isso? Não, você tem que estar em cima da árvore. É, sim, sim. Você tem que estar em cima da árvore. Imagina, mano, a gente cair agora. Não. Imagina a gente cair agora. Para, Matheus. Não brinca, velho. Não brinca. Não brinca. Tchau, Matheus. Eu tô rindo. Olha, eu consegui dar um petelequinho em você. Não, para, para. É sério? Você não sentiu, não? Não. Nossa. Aqui, deixa eu ler aqui. This way. Vamos, Matheus. É para esse canto aqui, ó. Tá pedindo, tá falando para a gente ir para o carro. Pera, deixa eu dar a volta aqui. Aí, cheguei. A gente pegou todos os bagulhinhos que era para pegar. Nossa, tem que pular nessa cerca, velho. Não, não. Pula lá de baixo. Isso aqui é uma... É uma quadrinha de vôlei. Isso. Uma quadrinha de vôlei. Vamos lá. Tinha esquecido. Olha, cara. Ai, ai, ai. Eu pulei sem querer. Que mula. Mula. Ai, stripper aqui. Nossa. Você não estruiu o mapa, né? Hã? O quê? Vai, dá TP aqui, Matheus. Senão, você vai ter que dar o bagulho inteiro. Ah, é só eu quebrar a cerca aqui, ó. Não, não pode. Para de destruir o mapa. Eu vou dar um soco na tua cara. Ah, tem que ficar dando barra TP. É mó chato. Boa. Muito bem, muito bem. Vamos ver aqui. Pulei. Pulei. Caraca, Matheus. Nossa. O que é isso aqui? São asas deltas? Aonde? Asas deltas? São gafiosos. Em cima da nossa cabeça. Gafanhosos. São gafanhosos, Matheus. É gaivota, velho. Ah, sou gaivota. Isso aqui agora é um trampolim, Matheus. Você conseguiu? Aonde que é trampolim? A gente tem que pular aqui. Nossa, consegui. Me ida, hein? Deixa eu ler. Ah, sério que pular ali tem um embaixo? Aquela. É, aquela. 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 Aquela o quê? Aquela. Escada. Está faltando. Eu liguei para os hacks. Entendi. Você entendeu? Não. Pera, eu não consigo. Ai, caraca. Essa escada é difícil subir. Não é não. Ô, essa escada está... Welcome to Waterslide 2000. Matheus, seja bem-vindo ao Waterslide, que provavelmente deve ser tobogã 2000. Nossa, eu já vou. Pera, esquerda ou direita? Eu vou por aqui, Matheus. Meu Deus do céu. Olha, eu descendo, Matheus. Só se liga. Nossa, olha essa velocidade, Matheus. A gente cai em uma banana. A gente está numa banana boat, Matheus. Caraca, que fera isso daqui, velho. É um telefone? Como é que é? Está escrito ali? Matheus, você não sabe o que é isso, Matheus? Não, eu não entendo. Mano, você vai ver esse vídeo e depois você vai ver a música que eu coloquei na edição. Matheus, Matheus, Matheus. Eu colocava essa música como fundo de vídeo no meu primeiro canal, cara. Ring, 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 ring. É mesmo, é? Bananaphone. E falava banana phone? Sim, zé. Caraca. A gente tem que descer aqui, eu acho, hein? Eu também acho. Eu acho que a gente tem que voltar na phone, no banana, Matheus. Não, claro que não, não tem nada. Ah, não, achei que tinha uma entradinha ali, mas na verdade era só uma lâmpada. Eu estou com medo de entrar nesse buraco, velho. Oh, entrei. Oh, tem um outro aqui na frente, ó. Dá para sair aqui, Matheus. Oh, peguei uma lágrima de gas, uma lágrima de 10. Ah, tá, entendi. É da mesma, tá ligado? Uhum. Aqui é um volante. E a gente tem que descer aqui agora. Oh, eu caí aqui na água? Eita, Priolão, não estou vendo nada. Eita, não estou vendo, não estou vendo nada. Consegui sair aqui, né? Eita, tem esqueleto aqui, ferrou, ferrou. Vamos, mate, mate, Matheus. Boom, explodito. Oh, esqueletão ali. Vem, esqueletão. Ai, maldito. Matheus, esqueletão, onde a gente está, Matheus? A gente está dentro do... Isso aqui parece uma maçã. Da barriga do pesouro. Isso aqui parece aquelas maçãs comidas por LOL. Está escrito LOL em maçã, Matheus. É mesmo, isso daqui é maçã, não é? Letrol. Ah, não, não, não. Não, esse salto é troll, Matheus. Esse salto é troll. Tem um salto ali que é troll. Você pegou o baú? Peguei. A gente vai ficar meia hora para saltar aqui, certeza absoluta. Ah, não, não passei, Suzica. Espera. Vai, Matheus, passa aí, Matheus. Passa aí, Matheus. É troll, não dá para passar. Claro que dá, você acha que eu passei como? Mas você caiu alguma vez? Caiu uma só. Mas tem mais maçãs para ficar igual eu. Espera, é difícil daqui. Não, você tem que correr, Matheus. Ah, tem que correr. É, você tem que pular bem na pontinha do bloco. Ah, meu Deus. Ah, esse treco é muito difícil. Eu desisto. Mula. Mula. Pera, tem que correr e pular. Ah lá, não vai, mano. Bem na pontinha, Matheus, pelo amor. Eu bato a cabeça no negócio. Olha aqui, ó. Bem na ponta, viu? Ah, você está roubando. Estou roubando mesmo. Fala mesmo. Está roubando no joguinho, não vale. Vai, Matheus. Última chance você tem, senão eu vou chamar o meu zumbi aqui para jogar comigo esse mapa. Ó, eu vou bater a cabeça. Consegui. Boa, Matheus. Só porque eu falei que eu ia te substituir. Eu achei que eu ia bater a cabeça, mas não bati, eu consegui. Vamos lá, vamos subir aqui. Chegamos. Matheus, a gente está na língua de uma daquelas larvas de maçã. Isso daqui é aquele treco lá da... Que tem luz lá no mar. Sim, a gente estava dentro de uma cobra, debaixo d'água, Matheus. Credo, era a barriga dela. Sim, e tinha uma maçã comida lá dentro. Ah, que nojo, a gente estava lá dentro. Agora encontre um jeito para escalar a lighthouse, que é o farol. Agora a gente está na língua da cobra e a gente vai pular para o farol. Sim. E aqui no farol tem placa vazia, tem uma alavanca aqui. Olha, eu fiz uma escada, estou subindo. Ah, caiu. Tchau, Matheus. Tchau, Matheus. Você desligou? Não. Não vale. Oh, aqui embaixo está cheio de baú, sério, vem cá. Tem mesmo? Não, você tem que vir aqui. Sério mesmo? Tem um monte de baú. A não ser que você não queira pegar o negócio. Ah, sério, Matheus? Você quer pegar os negócios ou não? Eu quero pegar os negócios. Então vem aqui embaixo. Estou indo, estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. E como é que eu vou subir de volta? Talvez ligando novamente a alavanca. Não estou achando. Tem mesmo baú embaixo? Aqui embaixo, eu tenho aqui. Pega aí, velho. Não. Porque eu acho que eu não consigo subir aqui depois. Ah, a gente dá um jeito, vai. Pega ali. Tem uns negócios aí, pega aí. É um segredo. Você pegou quatro cópias do Beach, please. Caraca, pegamos quatro cópias do livro, Matheus. Oh, que legal. Quatro cópias. Agora eu quero ver para você subir. Sabe o que está escrito aqui? Hum. Beach, please. Tá, sobe aí logo. Ah, está falando aqui, para subir de novo, você tem que... Você pode pegar um pouco de escadas no game mode. Está falando isso. Não, pode dar TP para mim, eu já estou aqui. Ah, já está? Não, não estou aqui em cima, mas eu estou quase. Faz mais sentido a gente usar para voar, do que pegar a escada e subir, né, velho? Sim, para que... Nossa, aqui demora muito, a gente tem que subir tudo isso. A gente pegou um easter egg do... Easter egg. Easter egg do mapa, velho. Ah, consegui. Boa, Matheus. Aê, cheguei. Ê, cheguei. Tem umas camas aqui, ó. Boa. Uou! Agora é a festa da cama de novo, Matheus. Dorme aí. Não, do meu lado não. Sai daqui, oxe. Ah, não pode? O cara já vem deitar do meu lado. Sai fora. Foi mal, vou deitar do outro lado. Desculpa aí. Pode deitar, pode deitar. Eu deixo. Vamos lá, ok? Pronto, Matheus. Já dormimos. Dormimos. O que é isso agora? O que é isso aqui? E agora, o que a gente faz? Isso daqui é armário, ó. Ai, desculpa. Eu bati o armário na sua cabeça. Ah, tá. Ah, nossa, é o bagulho na nossa frente e tudo bem. Opa, já pegou. Camisetas like a boss. Like a boss. Like a boss. Agora, seu próximo quest. Like a boss. É ficar... Defeat. Não sei, só vamos, Matheus. Vamos lá pro Creeper Pre-8 Chip, Matheus. Vamos lá, Matheus. Ok. Pra onde que a gente vai? Creeper Pre-8 Chip. Chip? Mas, Matheus, vamos parar aqui um pouquinho, porque, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê seu like favorito, se inscreva no canal, se inscreva no canal do Matheus que vai estar na descrição. E é isso aí. Um beijão pra vocês e... Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!